em a hora hora a a a a a a Olha ele é boy! Um tiro, tiro com vocês, um tiro com vocês aí, 180 Ah mano, carretra do cu, viado Tem nem tudo É só ele só Poxa Ah, ele tá cheatando Paiado, cai muito mentidoso Eu pulei com a mão pra você, Flup Eu pulei com a mão pra você, Flup Tá, um choque aqui na frente agora, um choque aqui na frente Dei status nele, viado, não caiu, duas babau no seu cu, cara Tem que ter um, dois, dois, dois Caralho, viado, esse smote, viado Babou nele, babou nele Olha isso Timão Boa, viado Ah, mitocrateou, viado Ah não, botou Matou, matou, matou Viado, esse smote tem muita Ele tem sense, viado Tá porra, smote Ele tem sense, viado Eles vão virar em dia, arvar pela nossa Nica, a liga, a smote, cara Vai smote aquele, playa Ok, cor, perca o nosso Orei Vai Orei 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 Joga assim, joga lá o HD1 Foi meio estranho Mas talvez na tela dele não é parado o PH Tô zero o kill Eu pulei e achei que ele ficou acolado, eu pulei. Ele tem uma mirinha pra frente, mirinha dele. Quase, hein, quase. Só o BH, calma, salve o cabelo. Pessoa. Tem peco mil, J, tem peco mil. Um tiro, tiro, um tiro, um tiro, 170. Ah, mano, correta do cu, viado. Pulei tudo. É só ele só. Ah, ele tá cheatando. Mais um agora, PH. Eu pulei tudo pra você, Flupy. Eu tava no telhado, eu tava no telhado. Tava na cabeça dele, eu tava. Viado, é muito lag, eu tô tomando toda hora na parede. Eu tava em cima dele ou embaixo, Flupy? Em cima. Em cima dele? Dá pra ver que eles tão com vantagem, PH. Tá de hack, foda-se, tá de hack, falei. Tô leve. Viado, eu caí sem nem ver ele. Mano, olha na minha live aí, olha na minha live aí como esse... Smooth me matou. Na cabeça, viado. Eu tava na cabeça dele e ele me deu um tato, viado. É lag, é lag, é lag. Mas o Flupy falou que pra ele eu tava também. Mas é, porque o Flupy também tá lagado. Na tela dele deve ser que você tava, sei lá, parado na aberta. Não, tá em cima dele. É porque nós tá lagado. Na tela dele deve ser totalmente diferente a visão. Ó o que que ele faz lá. Todo round ele faz isso. Foda-se foder, mano. Abre o direito, dá cover, dá cover. Deu bem, deu bem, deu bem. Tchana aqui, tchana aqui. Caralho. Caralho, caralho, caralho. Mano, tô tomando todos os lados, viado. Caralho. No L, no LT1, no LT1. É dois, dois. Eu dou um tiro, é dois aí. Olha só meu gelo, viado também. Salva aí de novo, tropa. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Encosta, 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 encosta. Tô sem gelo, encosta, os caras já tô aí. Dá pé aqui, Jota, rápido. Encosta aqui, dá pé. Tem um comigo aqui, não tô no gelo. Vem, Flop, vem, Flop. Não, tá bom, Tchana. Tá bom, Tchana. Boa, humilhado também, Flop. Vem spoof, atira no corpo dele, Cauê. Atira no corpo desse filha da puta. Atira no corpo dele, viado. Três caras comigo, vai querer salvar meu cu na porta. Tenta nele, tenta nele. Não salvou, Cauê, não salvou. Quero que eu falar que salvou, você vem. Não salvou, não salvou, relaxa. Boa, pode clicar. Esquerda, esquerda, pronto no navio, pronto no navio. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Nossa, amassei. Eu falei, eu falei que amassei na moda. Babau nele, eu dei babau nele, velho. Enchei. Ei, mano, ei, mano. Ué, não acabou não? Oxi. Não, mais um aqui. Viado, como é que esse cara veio com a porta? O que é isso, mano? Melheou o jogo? O que é isso, mano? Melheou o jogo? Vai atrás do gelo, tava um tiro. Vai pular, ele vai pular. Vai pular. Caiu. Caiu. Ele é da merda, olha onde eu caí. É smooth, é smooth. Ele tem muita mira, viado. Com minha vida vai pular. E aí, ai, ai. O que é? O que é? Que isso é? Eu estou muito feliz. O que é? O que é? Cada vez que a 2x 3x plair noc que a gente consegue. Tô falando que ele é hack mano, fica rindo, eu quero ver na hora que eu vi a telinha dele, todo mundo vai falar que ele era hack mesmo, mano depois daquela bala ali que ele acertou, eu na cabeça dele, eu na cabeça dele, ele é hack mano, tá dormindo, poxa que tinha acabado, viado, telou oi, telou oi, telou oi, telou oi, telou oi, telou agora, ele amassou agora, foi normal, mas ele amassou, se deu um sat, virou pra trás e me deu um capinha de um, é bom, é que foi esquerda, muitos aqui, muitos aqui comigo, muitos aqui comigo, e olha que o Free Fire lá nem valia, viado, foi dele, foi dele, o Jota que foi perambulando com a maqui-metrada, molecal, igual ao Côcobbre, eu tentando dar, o laxa dele ajuda, ajuda, ajuda ajuda ajuda, ajuda yoka, ajuda, ajudar, oi ajuda tá da hora pra treinar, um tiro, um tiro, Gardensho, Bill, eu vou pegar a costa se esperar, se esperar pra que a costa, urn tem passagem, viado, viado, só vê, só vê, só vê, só vê, só vê, eliminated,wehr Olha o tiro que o cara deu em mim no PH, viado. Não morre, mano. Não vou morrer, não vou morrer. Sem um, menos, sem um. Ah, olha o tiro que... Mano, eu acho que eu tomei de novo, viado. Viado, ele tá muito lagado. Vai tomando, viado. Ele tá muito lagado. Nem dei tiro, viado. Duas horas que você veio nem de onde eu tô tomando esse tal de... Badal. Desgraçado, mano. Cheitou, viado. Olha a minha live aí, viado. Porra, mano. É pra ficar muito viado. Tem-me 10 de balbó. Sai e segura antes dele. Eu vou dar capa no mínimo. Cadê? Onde que ele tá, Cauê? Na caixa. Pega aqui, tijelo, Cauê. Tá aqui, Cauê. Vai pular em mim. Mete ele. Matei. Tá levada. Ué, você viu isso? Ninguém morre, tiago. Não. Toma, toma, toma. Não, não é o lag. Essa bola aqui não mata, né? Não, segura até a doll. Ai, calica. Como é que é, Flop? Dê-me por 50 doll. O seu. Play. Ink. Almoço ingostoso. Ó o pai com 4k de dano e 6k. Algum desgraçado tá roubando tudo. Ah, eu tô armando. Hoje tem mais um? Não, acabou. Deixa eu mandar mensagem pra ele perguntar se acabou. Acabou, porra? We... We é nóis, né? Win. We win. Acabou, né, amigo? Mandei pra ele. Ha, 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 ha. Valeu. Coringô, coringô. Coringô, calma aí, chat. Tem a porta aqui. Barulheira. Tá rindo. Ha, 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 ha. Fala pra ele. 500 doll, fala pra ele. Pode me mandar os 500 doll. Fala assim, Cauê. Que aí se ele falar 50, você fala puta merda. Os moleques só veio achando que era 500 doll. E agora como que eu faço? Ah, não. Calma. Fala. 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 Fala, discreta. Fala que nós tínhamos compromisso, viado. Fala que nós achamos que era 500 doll, por isso que nós veio, mano. Caraca, 500 doll, nós fica forte, viado. Uhum. Mano, vai dar mais do que a gente empacada. Matar. É minha conta aqui já, hein. E aí, chat, já vai abrindo o Free Fire, hein? Sem muito papo, já tô na minha conta. Abre o Free Fire aí já, vocês aí. Vou colocar na minha aqui. Entrar na conta de vocês. Logo eu tô louco.